Olha aqui, ó. Segura, segura que eu tô olhando. Mas aí eu morro. Vai com o toque desse caminho, viu? Esquecei, fiz a palpizada, viu? Tá bom, amiga. Ouvindo? Tá vendo? É. Amor, vai fechar todinho. Que isso? Amor, vai fechar. Amor, vai fechar. Amor, vai fechar. Amor, vai fechar.